Salve galera, beleza? Bem vindos a mais um vídeo e antes de mais nada eu quero pedir para você que se você ainda não for inscrito, vai lá, clica aqui no inscrever-se, é simples, rápido e fácil, clica aí, vai eu espero você clicar, eu espero, clicou? Ainda não? Então vai lá, clica lá, já clicou? Beleza, agora você clica no joinha, beleza? E também, se você puder, compartilhe esse vídeo, é muito importante você compartilhar o vídeo e também é importante, sabe o que você também fazer? Ativar esse tal de sininho que fica aí embaixo, ativa o sininho, beleza, valeu, muito obrigado, vocês são foda, vocês são demais. E vamos lá para o assunto que interessa, porque você clicou aqui para saber o que eu vou falar, não é isso? Então vamos lá, enfim, vamos aqui resumir rapidamente. Houve uma trollagem lá no canal do Kaique Vieira, que ele mandou a tal placa de 100k dos nigos para o espaço, beleza? Amarrou lá no um fecho de bexiga de gás hélio e soltou o balão, beleza? Enfim, passou-se um dia ele tentou ir ver se achava esse balão e não conseguiu. O mesmo foi feito pelos nigos e também não conseguiu e de que eles tiveram a brilhante ideia através dos inscritos dele, de montar um outro canal para ver se consegue recuperar uma outra placa de 100k, beleza? Beleza. Só que, porém, existe um pequeno problema. Antes de eu falar esse pequeno problema, eu vou voltar um pouquinho no tempo e falar uma coisa que é o seguinte. Eles têm um amigo chamado Arthur, que tinha um canal com, acho que era com mais de 100 mil inscritos e esse canal supostamente foi deletado, sumiu do YouTube, beleza? Enfim, aí o que eles fizeram? Eles falaram que os próprios inscritos deles deram uma ideia de abrir um novo canal para tentar recuperar essa placa de 100k. Pois, enfim, em menos de 20 horas, veja bem, em menos de 20 horas, o canal secundário do Nigo já está com 102 mil inscritos até o momento que eu vi lá. Só que eles deixaram bem claro lá no canal primário deles que só iam fazer esse único vídeo que não ia usar o canal para fazer nada. Esse canal secundário que eles montaram lá era só para poder ter uma nova placa de 100k. Mas, enfim, aí vem a pergunta que não quer calar. Eles supostamente disseram que não iam usar esse canal secundário para fazer nada. Eles só fizeram o canal para poder obter a nova placa de 100k. O que eu acho que vai acontecer? Eles já conseguiram, em menos de 20 horas, atingir a meta de 100k. Já está em 102 mil inscritos. Se já não tiver mais, o que eles vão fazer? Como eles deixaram bem claro que não ia usar esse canal, o que vai poder acontecer? O que vai acontecer, primeiramente? Eles já conseguiram. Eles agora só vão esperar a placa de 100k chegar lá. E vão, eu creio que eles vão, sabe fazer o quê? pegar esse canal secundário e passar para esse amigo Arthur, que está sem canal, que já tinha lá uma grande quantidade de inscritos no canal dele. Deixa eu colocar esse celular aqui, que já está pesando o negócio. Como eles deixaram bem claro lá no canal primário que eles não vão usar esse canal para nada, só fizeram só para obter a nova placa de 100k, o que eles vão fazer? Já atingiu um número de inscritos, já conseguiram a placa praticamente, só vai esperar chegar a placa, né? E eles vão pegar esse canal secundário dele e vai passar para o amigo Arthur, né? Claro, óbvio, óbvio. Está escrito nas estrelas que isso vai acontecer, que eles vão pegar esse canal secundário e vão passar para o amigo lá. O amigo só vai mudar o nome lá do canal e já era. Enfim, resumido o tal mistério do canal secundário. Na minha opinião, eu acho que vai acontecer isso. Não estou dizendo que vai acontecer, mas eu acho que os negros vão passar esse canal secundário para esse amigo Arthur, porque ele vai ter que recomeçar tudo do zero, que ele já havia feito um investimento para esse canal. Aí vai ter que recomeçar do zero, tudo de novo. Aí o que acontece? Como eles vêm falando aí em alguns vídeos que o amigo perdeu o canal, o canal foi deletado, que tinha milhares de... milhares não, tinha seguidores, né? Tinha bastante inscrito, creio eu que era mais de 100 mil inscritos. E o que eles vão fazer? Como eles montaram esse canal secundário para obter a placa e disseram lá no canal primário que não vai usar o canal, eles vão passar, logicamente, esse canal para o amigo lá que está sem canal. E não tem mais o que dizer. É só isso mesmo que eu tenho para falar. Não se esquece de se inscrever, se você ainda não se inscreveu. Deixa o like, compartilha o vídeo. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui, valeu e fui!